Uma leira, uma esteira, uma alveira de rio Um cavalo, um pasto, uma égua no círculo Um princípio de noite, um caminho vazio Uma leira, uma esteira, uma alveira de rio E no silêncio, uma folha caída Uma batida de remo a passar Um candeeiro de manga comprida Um cheiro bom de peixada no ar Uma pimenta num prato espírita Outra lampada depois do juntar Uma virola de corda comprida Nessa sofrida sofrência de amar Uma leira, uma esteira, uma alveira de rio Um cavalo, um pasto, uma égua no círculo Um princípio de noite, um caminho vazio Uma leira, uma esteira, uma alveira de rio O vento espalhado na capoeira A lua na cunha do bamburral A vaca murchindo lá na porteira E o macho fundando cá no curral